Eu fui fazer um som em homenagem A nota da malandragem que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer não espalha Aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralital Dizem as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe e chacoalha No trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer não espalha Aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralital Dizem as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe e chacoalha Num trem da central Música 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 O que é isso?